Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, vamos de Far Cry 6 e as versões já disponibilizadas para compra. Quais são os seus benefícios e se vale a pena ou não. Mas antes, já pipoca o botão do like que está ali todo faceiro olhando para sua cara e se ainda não for um inscrito aqui no canal. Mano, tu já sabe, né? É muito bem-vindo aqui também. Se inscreva ainda hoje e ative o sininho de notificações para não perder nada. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, semana passada a Ubisoft anunciou seu novo grande lançamento, Far Cry 6. Na minha opinião, Far Cry é a segunda maior franquia da empresa e sem dúvida eles vão produzir ainda muita coisa para esse jogo. Claro que todas as novidades a respeito eu vou estar trazendo aqui no canal. Mas é o seguinte, no último vídeo nós vimos os valores, ao menos na PSN como referência, das versões disponíveis para compra hoje em dia. E a pergunta é, vale ou não vale, mano? Hoje eu vou mostrar para vocês em detalhes todos os itens pelo site da Microsoft, tá? Vejamos os valores e o que isso vai mudar na nossa experiência. A começar pelo jogo em sua versão de entrada, a Standard Edition, né? Podemos dizer. No site da Microsoft, o seu valor é de R$ 279,95. Geralmente essa versão vem apenas com o jogo base, né? E no caso de Far Cry 6, como brinde de pré-compra, se você fizer a reserva, você vai receber também o pack Libertá, que traz consigo dois itens. A arma de disco louco, que é aquela que a gente viu no trailer, né? Tocando Macarena e, mano, na moral, é muito foda. Com certeza eles vão colocar outras músicas aí, outros CDs e tal. E se não fizerem isso, vai ser um pecado, um desperdício muito grande, Ubi. Detalhe, coloquem músicas que não dê copyright, tá? A gente agradece, obrigado. Fora isso, você vai ter acesso também a um novo visual pro Chorizo, o companheiro mais querido até o momento. E sim, vão existir outros companheiros. Mas até o momento não dá pra negar que esse salsichinho aí pegou todo mundo de surpresa, né? Agora, partimos pra versão Far Cry 6 Gold Edition. Caras, não é novidade pra ninguém que a Gold Edition, de tudo quanto é jogo recente da Ubi, é a versão que traz consigo a Season Pass, ou passe de temporada, como você quiser. Basicamente, essa versão vai te dar acesso a todos os conteúdos da expansão na história que a Ubisoft resolver criar, né, pro jogo em questão. No site, o seu valor é de R$ 412,45. Assim como na PSN, aqui também o valor é muito discrepante da versão de entrada, pelo fato de vir com a Season Pass. É... caro, né? Caro. Agora, a Far Cry 6 Ultimate Edition é a versão que a gente conhece como definitiva, né, por aqui. A versão mais robusta e cheia de mimos, geralmente, né? A Ubisoft, ela lança ainda outras meia dúzia de versões, sendo algumas específicas, né, de regiões, lojas, as que vêm com colecionáveis também, etc. Mas pra nós aqui, meros mortais brasileiros, a mais robusta seria mesmo essa daqui, a Ultimate, tá? Aqui no site da Microsoft, nós temos ela no valor de R$ 499,95. 500 conto. Velho. Muito caro. Mano, é um absurdo. E isso vem vindo desde Breakpoint, em 2019, se eu não estiver enganado. Antigamente, né, uma versão mais robusta de um jogo era R$ 300 conto. E eu entendo, né, que o dólar subiu, a pandemia fodeu todo mundo, mas, cara, R$ 500 conto é muito dinheiro. É muito dinheiro. E é uma pena, porque se a gente parar pra pensar, né, e se parar pra analisar também, principalmente pra Playstation 5, dá uma visitada lá na loja, né, dos jogos de Playstation 5, cara, é um absurdo. Tá muito caro. Mas, enfim, R$ 500 conto eu acho que é demais, 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 demais. Essa versão, nós temos o jogo base, os mimos das outras versões, que eu já citei aqui pra vocês, como a nova skin pro chouriço, mais o lança-disco do pack Libertar, a Season Pass, que vem com a versão Gold, e assim como em Valhalla, a diferença aqui da Ultimate, né, são os packs extras de skin, armas e algumas outras coisinhas, né, vamos dar uma olhada. Far Cry 6 Pack Jungle Expedition, eu acho que é assim que fala. É, vem com uma skin, né, de nome Jungle Expedition, pra Dani, né, em ambas as versões, masculino e feminino, uma arma e uma bússola. Far Cry 6 Pack Croc Hunter, vem com uma skin de nome Croc Hunter pro personagem, vem uma arma, esse Yatomi Sunna Croc Hunter, que tá falando aqui, que eu não faço ideia do que que é, um dente de crocodilo e um carregador, que é o carregador, eu acho que, da arma, né, pra gente poder colocar, trocar ali, beleza. Far Cry 6, esse é mais da hora, é o Pack Vice, uma skin pra Dani, né, olha que da hora, mano, terninho, pá, legal pra caramba, e não tem como não lembrar Vice City também, né, é o próprio nome diz, né, Vice, pá, enfim. É, um carro, uma arma, né, de fogo, uma faca ali também, esse, essa barra de ouro aqui, que a gente já vai falar sobre eles depois e tal, e mano, olha só, um novo companheiro, uma pantera branca, cara, uma pantera branca. Já por esse Pack, né, a gente pode ver que outros companheiros, eles vão ser introduzidos no jogo, quero que eu tenha comentado com vocês, né, seja via procura, no mapa, ou em loja. Sem dúvida, na loja a gente vai ter uma opção só de companheiros, né, como existe hoje em Valhalla, pra montaria, e Sunning também. Essa pantera branca, ela tá incrível, mas ainda assim, na minha opinião, não é o momento, pessoal. Mas antes de a gente falar disso, tem um item aqui que tá me deixando confuso, e eu vou pedir a opinião de vocês, tá? Esses itens que eu tô mostrando aqui, ó, eu não sei ao certo o que são, pra que servem, mas me parece ser uma espécie de acessório, chaveiro, que você vai acoplar a sua arma. A gente viu isso no gameplay já divulgado, saca? Olha só, tá vendo aqui? Com o chaveirinho, né, sei lá, do churizo? Eu acho que é isso, mas se não for, me perdoem, tá? Coloquem nos comentários o que vocês acreditam ser esses itens que eu mostrei pra vocês, e que virão aí no pack. Bom, como eu comentei agora há pouco, não é o momento pra pegar a versão mais robusta, pessoal. Claro, se você tem dinheiro pra isso, velho, não é pecado nenhum você comprar o que você quiser. Tudo bem, entendeu? O que eu quero dizer é que eu, Galil, assim como acredito que a maior parte da massa aqui no país não tem condições de adquirir um jogo como esse em sua versão mais foda, pagando 500 conto. Assim como eu falei pra vocês, já lá, né, quando saiu Valhalla, Immortals, Legion, comprem a versão de entrada. Eu digo isso pra vocês, pessoal, porque com a versão de entrada, vocês vão conhecer, né, o jogo base, claro, explorar toda a Yara e com certeza ter aí mais de 100 horas fácil, fácil de gameplay. Logo no lançamento, certeza, cara, que você vai ver lá na loja esses packs, né, extras da Ultimate disponíveis separadamente pra comprar com Helix. Provavelmente vai ter até mais, né? E aí você define qual deles você vai querer, né, se vale a pena algum, se não vale, tá ligado? Quando as primeiras histórias extras da Season Pass aparecer, certamente vão ser vendidas também separadamente. Se for uma história que você acha interessante explorar, compra, caso não, pula. E sem contar que alguns meses depois, a gente já sabe, o preço vai cair absurdamente, não só do jogo em si, como da Season separada também. Aí você compra, mas, repito, é a minha opinião. E se você tem condições de comprar hoje a mais robusta e quiser, não tem nada errado com isso, o dinheiro é seu, você que trabalha pra comprar o que você quer, fim, beleza? Eu não compro. A pergunta que fica é a seguinte, qual você que tá assistindo esse vídeo vai comprar? Ou melhor, primeiro, né, você vai jogar? Você ficou empolgado pra experimentar o jogo? Se sim, né, agora sim. Qual você vai comprar e por quê? Coloque aqui nos comentários pra gente poder debater. Às vezes a sua opinião é diferente da minha e isso é normal, somos pessoas, né? E eu gostaria muito de entender a sua visão, o porquê você compraria a versão XYZ, se quando sai em loja você tiver mais itens, você vai gastar relics com isso, você tem, não tem relics, vai gastar dinheiro com isso, não vai? Mano, bora comentar, beleza? Repito aqui que toda e qualquer novidade que eu encontrar sobre o jogo, eu vou tá trazendo. E se preparem que muita coisa a gente vai trazer aqui, tá? Eu pretendo, né, cobrir o game. Nunca fui, assim, fanzaço de Far Cry, mas pela primeira vez o negócio eu acredito que me clicou gostoso, velho. Então a gente vai, sim, cobrir, comentar e falar bastante coisa aqui, tá bom? Espero que vocês gostem desses conteúdos. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, de comentar alguma coisa, porque é esse tipo de interação que nos motiva a continuar produzindo, beleza? Não se esqueçam de dar uma olhadinha também na nossa lojinha virtual com itens exclusivos feitos com muito amor e carinho só pra você. Gostando de algum, adquira com a gente, tá? Siga o Leo também nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e no Instagram pra conhecer os bastidores e participar de sorteios. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.